democrático para se chegar ao socialismo, nem que esse objetivo do socialismo seja colocado a prazo mais longo, a prazo médio ou a prazo longo, mas insistindo e radicalizando na democracia. Um partido socialista também que repudie frontalmente toda e qualquer ideia ou manifestação de violência, todo recurso à violência qualquer que ela seja. Um partido que repudie mesmo a violência verbal, que chame sempre ao diálogo, ao uso da razão, que repudie também a violência ao meio ambiente, todas as agressões ao meio ambiente. Um partido socialista que seja capaz de resgatar o objetivo da fraternidade entre as pessoas, da fraternidade, do diálogo, do uso da razão e do chamamento à consciência moral da população. Enfim, nós estamos prontos para a realização desse projeto, insistindo na importância deste partido socialista, prontos, chamando você, companheiro, chamando você, concidadão, que tem consciência política, que percebe a importância da existência desse partido forte, expressivo de natureza socialista, nesse momento crucial que o Brasil está vivendo. Um momento em que toda a população está querendo a consolidação da democracia, está preparando a sua nova constituição, mas que sabe também que sem a eliminação dessas desigualdades, sem a solução dessa questão social fundamental, problema número um desse país, nós dificilmente, muito dificilmente, vamos ter uma democracia consolidada nesse país. Chamamos você, companheiro, para participar conosco desse projeto, desse grande projeto de Partido Socialista. Não tenho pra minha boca sagrados pães tão somente, tenho vogal consoante uma palavra entre dente, o lerê, o lará, o lerê, o lará, o lerê, o lará. Tenho pra minha vida a busca como medida, encontro como chegada e como ponto de partida. Não tenho para o meu braço, apenas o corpo amado, e assim sendo descruzo na rédea, no remo e no fardo, o lerê. Tchau. ... ... E aí 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 E aí